Bom gente, eu quero apresentar pra vocês também a minha irmã, pastora Marilé, que está comigo nesse projeto, né? Que está vivenciando tudo de perto, a gente é muito unido e assim o que eu presto bastante é família. Então eu quero que a senhora fale um pouquinho, pastora Marilé, desse casamento, dessa ação social, dessa união que nós estamos fazendo aí. Então é importante que as famílias, que essa ligação seja na terra e seja no céu também, né? Porque a gente que tem esse trabalho na igreja, o que a gente quer? A gente quer que esses casamentos, essas famílias, sejam abençoadas por Deus, né? Sejam também ligadas na terra. Então é algo assim muito maravilhoso, né? Eu fico muito honrada e privilegiada, né? Porque o trabalho não só meu, mas tantas pessoas que estão ao nosso redor, que estão ajudando, né? Nesse projeto, nesse trabalho abençoado, né? Nós estamos fazendo esse renovo, né? É um trabalho social, na verdade, né? É um trabalho social, um trabalho assim que nasceu no nosso coração. E nós temos vivenciado tantas famílias que estão destruídas, tantas famílias que o diabo tem destruído, né? E nós estamos aqui fazendo esse trabalho abençoado, né? Sete casamentos!